O que você parou aqui, Tiago? Seguinte Ah, tá gravando O que você tá gravando? A gente não tá indo buscar carro pro meu pai, tá? Ah, lá vem, é trolagem Tô fazendo um vídeo aqui, um vídeo bem legal E é o seguinte Eu preciso que você confie em mim Não confio Por quê? Porque você me trola Não, mas você também me trola, mas eu preciso que você confie em mim Eu não consigo confiar em você Seguinte, eu preciso que você confie em mim Eu preciso que você vá vendada até onde eu vou te levar Eu vou te fazer uma surpresa Eu vou te fazer uma surpresa, eu preciso que você seja vendada Piorou, mas Não, você vai me trolar Não vou, você pode confiar em mim? Não, você não comprou carro não, né? Não, não, não comprei carro não Não comprei carro não Tiago, não tem como confiar em você Não, é sério, é sério Eu preciso que você confie em mim Olha, eu vou pegar um pano aqui e você vai se vendar Não pode, você tem que confiar Vai ter que confiar Não tem nada a ver de carro Você não peste Ah, Thaís Galera, ela nem imagina o que vai acontecer Falei pra ela que a gente tava me descontar pro meu pai Ela nem imagina Ó Tiago Se venda com essa camiseta Cara, você vai zoar eu, véi Não vou zoar Você tá ferrado Por que eu vou zoar? Não, você tem que confiar, você não pode olhar Não cabe na minha cabeça Ah, cabeçuda Não, você não pode olhar Eu vou confiar em você, hein, Thaís Bora lá Oi, Tiago, véi Eu preciso que você confie em mim Eu não confio, eu não consigo Você vai ter que confiar É o seguinte Eu tenho uma surpresa pra você Eu acho que você vai curtir Vai, meu Deus do céu Se por acaso você não gostar Não tem o que fazer Eu não tô gostando Não tem o que fazer Então Eu do fundo do coração Eu espero que você goste Dessa surpresa Beleza? É um carro pra mim? Será? Será? Ó Você parou Eu parei Eu tô entrando num local aqui Que eu vou te mostrar uma coisa Ah, meu Deus É uma surpresa Uma surpresa Pode tirar a venda? Não Se não, pode tirar a venda Fica assim Eu vou descer Aí você vai descer Aí eu vou te mostrar a surpresa Beleza? Não olha Por favor Vamos ver a reação de ela Pode tirar? Não Desce Venha Tá macio aqui É Você tá num campo de futebol Você tá num campo de futebol Certo? Fazendo o que? Ó Vira pra cá Pra cá Ó Escuta O que você acha que é? Chave Chave do que? Ah, vou saber Ó Não, não vou te colocar na sua mão Na hora que eu falar já Você tira a venda E olha pra frente Pra onde você tá Aqui? É Pode tirar? Já Nossa Essa é a sua casa nova Essa casa é a sua Quê? É Se liga O que você achou? Você tá maluco? Tô falando sério Aqui ó A chave Toma É sua Vai lá Vai conhecer Vai lá Tem campo de futebol Tiago, você tá louco? Tô falando sério Vai conhecer Como assim? Casa nova? Vai conhecer, cara Vai ver Tiago, o que ele tá fazendo aqui? Vai ver a casa A casa nova Vai Não, Tiago O que é isso? Anda Tô falando sério Vem, vai conhecer Tiago, o que ele tá fazendo aqui? É a casa nova, Thaís É a casa nova, você tá maluco? É a casa nova, você gostou? Olha, olha a piscina Olha essa casa Olha essa casa Vem Bora conhecer Olha aí Tiago, de quem é essa casa? Hã? De quem é essa casa? É nossa, ué Que nossa, você tá louco? É nossa sim Que linda Olha a piscina Nossa, cara Tá surpresa? Tiago, você invadiu a casa dos outros? Ah, invadi Então é nossa, Vi É nossa A chave na sua mão, pô Se liga Vem ver a casa Olha por dentro Já é tudo decorada Tô tudo certinho Você nem sabia Olha esses móveis Tiago, que rico Então Vai vir O que você achou? Mano, olha esse sofá aqui, velho Isso aqui é um sonho Você gostou? Mano, parece que eram aquelas casas de novela O que você achou? Linda Olha essa mesa Olha a cozinha Olha isso Olha o tamanho da mesa Top Olha isso daqui Olha essa cadeira aqui Tiago, de quem é essa casa? É nossa Olha isso daqui Te surpreendi ou não? Mas o Tiago, de quem é essa? Nossa A chave tá na sua mão Que maluco? Que maluco, Thaís É surpresa, filho É Você fala que eu não te surpreendo Tá aí a surpresa Tiago, não tem dinheiro com isso? Olha Não tem Olha isso Que coisa linda Gostou? Olha aí Vai lá ver os quartos O quarto nosso e o do Cauêzinho Tiago, de quem é essa? Vai ver Eu não vou subir Por quê? E se o dono chegar aqui? O dono é nóis, filho É nóis A chave tá contigo Eu te dei a chave na sua mão Não, mas como você vai um negócio desse e falar pra mim? Eu não vou falar Eu não tinha que falar pra você É uma surpresa Pode que quiser Eu fiz uma surpresa pra você Não Claro que sim Olha aí Tudo prontinho Vai, 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 vai Vamos ver a reação dela Olha nesse quarto Olha esse banheiro Aqui é o nosso quarto Ah, é um banheiro Tanto suíte quanto Sim Aí é o seguinte Aqui o quarto você vai decorar do seu jeito Tá assim Você vai fazer a parte do quarto Você decora do seu jeito As coisas, entendeu? Aí eu guardo a roupa Você decora do seu jeito Olha isso Que chique Aqui tem, ó Tem a visão pra piscina Meu, que coisa linda essa casa Hã? Que coisa linda essa casa E ali é o quarto do Cauêzinho Nossa, que quarto grande Grande E ó Nossa Nossa, que chique É, Fê Olha Tudo pra você E pro Cauêzinho, né? Não, Thiago Mas agora fala sério Sério o quê? O que que você tá acontecendo? Fih, eu te dei a chave na sua mão Essa é a sua casa nova Não pode ser Tô falando E a que nós mora? Não, a que lá depois Né vai ver o que nós vai fazer Não, não é assim É assim Não gostou? Ah, eu achei que você tinha gostado Achei que você ia gostar Eu tô feliz dessa casa E ó, vem cá Você gostou da casa? Ah, não tem como gostar Uma mansão, cara Vai gostar de morar aqui? Tudo De novo Olha os móveis Vai gostar de morar aqui? Ah, não sei Hã? Nossa, não fala nem obrigado Pela casa que eu dei pra ela Não, não tô acreditando Nossa Ó, é o seguinte Hoje a gente já vai passar a primeira noite Na nossa casa nova Nós já vamos ficar aqui Eu não trouxe roupa Depois não é busca Depois não é busca Nós já vamos ficar aqui Olha essa piscina E é o seguinte O que você acha O que você acha que os nossos amigos vão pensar dessa casa? O que eles vão imaginar? Ah, não sei, cara O Hélito, o Henrique? É, o Hélito e o Henrique O que você acha que eles vão fazer? Acho que eles vão gostar Você acha que eles vão gostar? Olha o tamanho da casa A piscina, a ona Gente, eu tô besta Olha os móveis Acho que eles vão gostar Olha lá O que você achou? Não, é linda Olha os móveis dessa casa Não tem como não gostar É a coisa mais linda Todo mundo vai amar esse lugar aqui Você gostou? Eu gostei Vai gostar de morar aqui? Casa nova! Casa nova! Oi, Itaim Você tá vendo? Você tá vendo? Você viu? Eles estão me trolando, né? Não E ele ficou aqui também Você colocou uma casa pra nós E agora tem duas casas Olha aí É isso Olha Aquele do cara vai cair Vai tomar banho na piscina Eu tô louco vai entrar na piscina Mas você trouxe eles primeiro do que eles Trouxe Não, mas eu quero que você entenda Isso aqui Foi feito tudo Tudo Você nem imaginava Você nem imaginava Olha lá Eles vão quebrar tudo, velho Eles nem imaginavam Olha o cara andando de skate Vamos pular, vamos pular Não, não Olha, é o seguinte Você trouxe eles É Não, é Mas entenda É porque eu queria saber Se tinha ficado bonito Eu achei bonito Mas eu queria ter outra opinião Antes de mostrar pra você Aí eu mostrei pra eles E agora pra você Você gostou? Não, eu não gostei De se demonstrar pra eles Primeiro do que pra mim E você nem me encantou Ah Eu quero que você entenda É sua É sua Você gostou? Sei lá Ah, por que sei lá? Não, é linda a casa Mas eu não sei Por que? Ah, porque você não me falou nada Aí mostra pra eles primeiro Não A chave tá ali A chave tá ali É porque Eles estão aparecendo crianças É do pau É do pau Eles afusaram tudo a casa aqui, Thaís E o Henrique falou que você não gosta de limpar a casa Não, é ele que vai lá limpar a casa Ele que falou que você não gosta de limpar a casa Você gostou? Não, nem Agora Pode fazer o que você quiser A casa é sua